Mano, eu comprei um carro incrível! Esse... Filho, o que foi? Você tá menosprezando a minha vitória? Esse carro é feio demais! Eu acho que esse carro deveria explodir essa porcaria! Que isso, cara? O carro não é feio! Olha que seu pirralho! Você fica na sua! O que é mais legal é moto, cara! Saca só como essa é bonita! Claro que não, filho! Moto é perigoso! Eu prefiro carro! Yes! Olha só o que acontece com moto! Ah, eu tô sem... Esse carro é ridículo! Você nunca vai ser descolado! Claro que eu vou ser descolado! Então vamos lá! Hoje a gente pode fazer manobra de moto! O que você acha? Incrível, cara! Você pode tirar uma moto do seu... Eu vou tentar fazer o seguinte! Eu vou tentar aprender a andar de moto! Eu nunca andei! Então sobe na garupa que eu vou te levar num lugar bem legal! Vamos lá! Oh, oh, filho! Ah! Filho! Ah! 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 E eu caí de paraquedas! Opa! 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 E aí, gatinha? Você é minha fã? É fã do Spider, é? E aí, gatinha? Hein, meu bem? Hein, gracinha? Aí, o Homem-Araia Milão não mexeu com ela! Ela é mulher de policial! É o que você tá falando aí, seu chatão? Não! Só tô tentando te avisar pra você não mexer com a mulher... Oh! Papai! Filho, ele mereceu! Ele ameaçou a vida do Homem-Araia! Uhul! E aí, papai? Agora a gente tem poucas motos! Tá, filho! Só que uma coisa que eu sempre quis aprender com a moto é a da grau! Então, vamos tentar dar um grau aqui! Uou! E aí, papai? Uou! Nossa! Olha só o que eu fiz! Agora a gente tem que encontrar uma das suas namoradas pra ver se elas vão gostar das suas motos! É verdade, filho! Eu fiquei sabendo que moto atrai muita mulherada! Papai! Mulher errada, cara! Entendeu? Entendi! Aquelas que querem saber só da sua moto! Isso não é legal! Aquelas que vão em baile funk, né, filho? Isso! Tipo... Não tem casa com reboco, mas tem iPhone! Tá bom, filho! Pra gente... Antes da gente ir arrumar uma namorada pro papai... Vamos apostar uma corrida nessa parada aqui? Peraí! O que é isso aqui? Foi o que eu falei! Já começou a atrair! É que nem para-raio! Oi! Tudo bem, moça? Ai, claro, aranha! Eu tô muito velho! Filho! Ela é verde! Ela é linda! Ah, então eu e meu filho, a gente tava postando um rolê de moto, tá ligado? Ai, claro! Eu adoro moto! Minha filha também! A Tracy! A Tracy! Filho! Ela tem uma filha, filho! Ela pode namorar... A filha dela pode namorar você! Não! É, moça! Onde que a sua filha tá? Quer dar uma volta com o meu pai na moto dele? Quero, quero, quero! Me chama que eu vou! Vem então! Vem então dar uma voltinha na minha moto, danada! Vamos lá, que eu vou vencer a corrida do meu filho! Aí, filho, vambora! Corre não, Tracy! Volta aqui da roça! Acabou o freio, maluco! Papai, papai! Sai da frente, professora! Você caiu! Nossa! Desculpa, mulher Hulk! Eu não quis te machucar, gatinha! Venha, pai! Eu adoro manobras! Mas isso não foi nada legal! Filho, ela não gostou das minhas manobras porque eu bati a moto e não sei dirigir moto direito! É verdade, papai! Eu vou ter que encontrar com o melhor professor de moto da cidade! Quem? O Hulk. Vamos lá na casa dele. Vamos lá na casa dele falar com ele. Partiu a casa do Hulk. Partiu a casa do Hulk. Nossa senhora. O Hulk tem o maior casarão, hein, filho? Oi? Eu prefiro moto. Fala isso só mais uma vez. Eu prefiro moto. Ai, filha, essa lacraia aqui, ela prefere moto do que uma mansão? Será que ela é o tipo de mulher que vai em baile de favela? Tem mulher que não depende de ela. O problema é dela. Essa é muito aquela roupa, cara. Isso aqui é a favelada ruim, tá? Deixa ela pra ir. Vamos lá falar com o Hulk, porque ela é verde igual ao Hulk. Eu não sei se eles têm alguma relação. É melhor não conectar os dois. Aí, meu docinho, fica pra ir, tá? Que depois eu... Se você ficar pra ir, depois eu te dou uma cerveja. Cerveja? Tá bom. Uma long neck da Heineken. E aí, filho? Mulher... Ai... Só tô oferecendo a cervejinha que já era. Vambora, 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 vambora. Vamos lá, filho! Aí, ó. Chegamos na casa do Hulk. Olha o Hulk. Ele é o Hulk. Meu Deus do céu. O que ele tá falando ali? O que ele tá falando? Vamos ver, vamos ver. Ah, Hulk gostar de meninas cowboy. Já que a mulher Hulk traiu o Hulk, Hulk gosta de outras meninas. Caraca, filho. Ah! Hulk foi... Ah! A gente não pode deixar ele ver a mulher Hulk, filho. Sim. Hulk! Oi, Hulk! E aí, homem-aranha? E aí, bebê-aranha? Beleza, meus amigos? O que vocês querem aqui? Aí. Eu sou do tipo que gosta da aranha-castrela, né, cara? Eu adoro! Hulk, mas peraí. A gente veio aqui pra você dar uma aulinha de motocross pra gente. Ah, motocross? Ah, cara. Faz muito tempo que eu não uso moto. Eu trabalhava de motoboy pro McDonald's faz tempo, cara. Agora eu já não sei mais andar de moto direito. Hulk ser pesado. Se você não ensinar a gente a andar de moto, o que vai acontecer? A Renatinha vai... P.I. Ah! Não! Você não pode bater nas minhas robôs! Olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar uma aula profissional de moto. Vamos pro Burger Shot! Vamos lá! Bora, Hulk! Yeah! Ai, meu Deus! O Hulk não pode saber que eu tô envolvida com a aranha porque eu traí ele por uma long neck e um baldão de cerveja. Ele não pode descobrir. E aí, Hulk? Qual moto a gente vai usar? É! Cara, escolhe aí! Eu vou querer essa aqui, então. Eu também vou querer essa daqui, ó. Ai, que dificuldade não é pronto! Beleza! Essa daí tá sem combustível. Escolhe outra! Ah, que droga, Hulk! Eu achei que ela ia funcionar, mano. Pera aí. Tem outra que ela ia... Ah, pera aí. Ah! Parece que pegou, pegou! Legal, Hulk! Sobe aí agora e vamos lá pra off-road pra você me ensinar a andar de moto. Oh! Pera aí, Hulk tá sentindo o cheiro de... Pera aí! Esse parece o cheiro da mulher Hulk! Ela ficava três dias sem tomar banho! Não! Não! Que isso! Não tem nada a ver com isso, não! Não tem nada a ver com isso, não, Hulk! Esse porco, ele é que nem o sapo! O sapo que não abre bem! Fica pra aí, mulher! Fica pra aí, mulher! Vai! Olha, Hulk! Vambora, então, Hulk! Vamos? Vamos com a gente, amigão! Sabe na moto aí! Pera aí! Hulk está com uma dúvida! Será que mulher Hulk não está aqui? Não! Tá nada! Tá nada! Sobe aí! Vambora! Vambora! Oh, Hulk! Vambora! Uhul! Uhul! Yeah! Uhul! Uhul! Nossa! Nossa, filho! O Hulk pulou na árvore igual um macaco! Caraca, Hulk! Bebê, onde é que você está? Aí, ó! Vamos lá, Hulk! Pra onde é que a gente tem que ir? Você vai fazer o seguinte! Você vai entrar ali à próxima esquerda! Na montanha? É! Vai, vai, vai! Ah! Uhul! 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 Nossa, Hulk! Agora você vai apertar o nitro e ir com tudo! Ah! Uhul! Uhul! Minha moto tá uma fumação do cara! Uhul! Adoro moto! Adoro voar! Uhul! Nossa senhora! Filho! Eu acho que o Hulk caiu da minha moto, mas a gente conseguiu aprender a dirigir perfeitamente! Sim, cara! Cadê você aí? Te encontrei! Não! O Hulk morreu! Aonde, cara? Aqui! Não! Estou vendo esse areiação, papai! Exatamente! Ele foi evaporado! Não, papai! Foi o seu João dos Foguetes! Que levou ele para o Hulk! Sai daqui, cara! Como é que a gente vai contar essa notícia para a Mulher Hulk Bacalhau? Isso que é incrível, pai! Ela nem gosta dele, então ela não mexe nada! Espera aí, vou ligar para ela! Volta no irmão! Vai, 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 vai! Alô, Mulher Hulk, você tá aí na linha? E se tu mexer comigo também, tu vai tomar! Tá entendendo, maluco? Se tu mexer comigo, você vai tomar também! Ela chegou! Então, meu docinho de coco, como é que tava a Heineken? Parai, mas você não tinha terminado com ele para beber cerveja, Heineken? Filho! Corre, filho! Corre! Antes que isso seja tarde demais! Valeu, pessoal! Até a próxima aventura! Não! Mil vezes não! Eu não quero sorvete de kiwi! Papai, eu quero sorvete de morango! Filho, você tem que comer sorvete de kiwi! É o melhor sorvete que tem, cara! Muito melhor do que o sorvete de Nutella! Agora, olha só, o Scorpion Gamer! Olha só, filho! Ali na frente! Você é doido, doido, cara! Eu vou embora! Ele foi embora! Pera aí, pera aí! Volta aqui, filho! Volta aqui, filho! Que que tenho, cara? Volta aqui, filho! Olha só, você vai poder dar o troco ali na... Gamer! Filho, aquela ali é nada mais e nada menos do que a Gwen, filho! A minha ex-namorada, filho! E aquela bebezinha ali é quem, hein? Aquela bebezinha ali é a Lese! É a filha que ela teve com algum cara qualquer! E ela não sabe o pai e tá fazendo teste de DNA pra descobrir quem é, filho! Que ela é a prova de choque, essa namorada! Não! Eu ainda amo ela! Meu amor! Meu amor! Volta aqui, vida! Filho, ela tá ali! Pera! Pera! Ai! Amor, eu vou te pegar! Pera aí! Eu adoro o mar! Eu adoro o mar! Eu adoro o mar! Ah! Então... Vamos lá pra areia! Vamos! Tô te puxando com a minha teia! Tô puxando ela com a minha teia, filho! Qualquer aventura desses dias, filho, a gente pode comprar um submarino de um bilhão de dólares e andar com ele por aí! Chegamos à terra firme! E você tem um... Olha, filho, é um uno de escada! É o carro mais rápido do Brasil! Só que essa porcaria assombrou! Não anda mais! Deixa eu ver... Ih, não consigo nem entrar nele! O carro quebrou! Mas pera aí! E as gatinhas... E a gatinha da mulher lá que tava lá na minha ex lá? Quer saber, filho? Olha o que eu vou fazer com isso aí! Olha o que eu vou fazer com isso aí! Tu vai ver agora, ó! Aqui, ó! Pera aí! Tu vai ver o poder agora! Isso aqui, ó! Ó! É! É isso aí, filho! É isso aí, filho! É isso aí que essa empresa lixo merece, ó! Fica me ligando, dia útil! Bando de vagabundo! Ah! Você tá me parecendo do... Do EBS! Para de me ligar, claro! Eu te odeio, praga ruim! Tá, filho! Eu tô pra dormir! Tomou uma neném, essa sua merda! Tá, filho! Papai! Hoje a gente vai jogar várias pessoas pros tubarões! Pessoas que são malvadas e fizeram coisas erradas na vida! Que são pessoas crápulas, nojentas e idiotas! Sim! Por exemplo, o Duende Verde! Esse é o nojento! O Duende! Então... Ele que tava... É... Opa! Que legal! Ele que tava fazendo sabe o que, filho? O Duende Verde! Não sei, não! Ele tava vendendo balas proibidas! Caraca! Balas que deixam as pessoas doentes! Não, filho! Na verdade, não! São balas do riso! As pessoas que comem essas balas, elas ficam sorrindo, 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 igual malucas! Como se fosse aquele gás do riso do Coringa! Papai, então a gente tem que tirar esse cara de circulação! A gente vai ter que apagar ele! A gente vai ter que ir lá no morro dele, lá pegar ele e levar ele pro tubarão! É bom que ele nunca viu praia! Vai ser a primeira vez que vai ficar todo bobo, iludido, a gente empurra ele! A gente pode amarrar ele em cima do carro e tacar o carro dentro da água! Na verdade, eu acho que ele... É, pode ser também! Vamos lá! Papai! 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 Uma favela, filho! Pera aí... Alá, toda buraquinha... Ai, ó... Ali! Shiii, shiii... Para o carro aqui! Ele tá ensinando as crianças se tornarem criminosos vendedores de balas de riso! É verdade, cara E tem até um parecido comigo Plágio, plágio Hoje à noite vai ter um baile aqui nesse campinho E vocês vão vender bala de riso para todos sorrerem a noite toda Ai, meu docinho de coco Eu vou vender Eu vou beber Eu sou a filha do xerô Filho Tu tá vendo isso? Estou falando um monte de asneiro A gente vai ter que acabar com os criminosos Papai, eu fosse a gente pegar um avião e me derrubar em cima deles O que acha? Aonde que a gente vai arrumar um avião agora? No meio da favela A gente vai ter que ligar para o meu amigo Pablo Marçal Ele traz avião para onde eu quiser, filho Ele tem um jatinho particular Pabllo, Pabrito Tum 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 Tá chamando, tá chamando, tá chamando Tum Alô, Pablo Marçal Aham Então, eu preciso de um jatinho aqui para jogar na rapaziada aqui na favela O que está fazendo besteira aqui Aham Sim Compro sim Tá Fecho, valeu Estou no aguardo, hein Abraço, meu camarada Tamo junto Tem o meu voto, hein Prefeito de São Paulo Tamo junto Sim Papai, eu vou destravar a mente Comprar o corpo, destravar a mente Filho, o Pablo Marçal vai emprestar um jatinho Ó, chegou O delivery Quero ver você tirar daí Vamos fazer a boa A gente nem precisa tirar daqui se a gente souber o que está fazendo Presta atenção Essa hélice da frente aqui, filho Tá vendo essa hélice aqui? Sim, papai Vai acabar com a doendola, né? Toma derrota Toma derrota Toma doende Aê, filha Trituradora Trituradora Agora sobrou alguém incrível Sobrou alguém aqui agora, filha Papai Arlequina, levanta a mão agora que você vai estar sendo preso em nome da lei, entendeu? Ai, me prenda no seu coração Não Não, não foi Vamos, filho Filho, corre Entra, entra Corre, filho Por que eu vou conseguir decolar daqui, cara? Claro que vai, 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 mete o louco Puto Eu não consegui Finge que é venda toda feira Caraca, filho, eu não sei o que a gente fez O que a gente fez isso, filho Mas eles eram um crime Olha o barulho da sirene Corre Corre, filho Corre pelo morro Corre pelo morro, filho Corre, filho Cuidado, filho Entra aqui no beco No beco, no beco Aqui, ó Quanto mais pra dentro do beco, melhor Pera, aqui, ó Aqui Meu Deus do céu Aqui Vai, filho Filho, a regra é clara Só não sai da favela, filho Fora da favela, sujou Pera Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Corre, filho Ah Corre, corre, corre Nossa senhora Tem que meter a fuga aqui pelo morro Bora Vai, vai, vai Chegamos no esgoto Uhul Uhul Esgoto, puta Saída do Brasil Sim, filho Vamos pro Equador agora Vambora Eu consegui um carro Entra Saída Saída do Brasil É o aeroporto Corre, filho M Claro, porra, e sim ele também!